e aí pessoal nós estamos com um pé de abacate aqui ó a gente achou um pé de abacate mas o formato do abacate é diferente ó folha de abacate certinho só que o formato do abacate ele parece uma abobrinha aqui pra vocês verem ó ó abobrinha tem vários aqui tem muito carregado pra vocês verem ó a qualidade de abacate é assim ó ó eu não tinha visto esse abacate ele é parecido com uma abobrinha essa qualidade de abacate eu não tinha visto ainda olha como ele tá carregado lá pra cima fala aí pra mim aí se vocês sabem qual que é a qualidade desse abacate ó beleza deixa aí um comentário fala pra nós que nós eu mesmo nunca tinha visto esse essa qualidade de abacate ó parece uma abobrinha é isso aí nesse comentário falei pra nós aí que que é isso que que qualidade é ele e aí e aí Obrigado.